Música 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 Hora de Venturini aqui no programa A estofaria preferida Dos arquitetos, dos decoradores E do público final também Afinal, aqui o serviço É muito bem feito E eles são craques do Capitoneiro Hoje de separar, se não é, Joyce As vergers São feitas sob medida Elas são feitas aqui, não é? Elas são feitas aqui mesmo Toda parte da estrutura da madeira Toda parte da espuma Depois a gente vem com as peles de couro fundo por cima A parte da taxa Toda ela é feita aqui Aqui nós temos um par de poltrona Exclusivo para os clientes Uma tem mais profundidade Pois é, eu percebi que uma é diferente da outra É, uma tem mais profundidade E a outra menos, por quê? Porque o esposo é uma pessoa mais alta E a esposa já tem um probleminha Na hora de levantar Então o que ela pediu? Que a poltrona tivesse menos profundidade Para ela não ter Claro, não precisar fazer muito esforço Então o esforço tem uma vez de levantar Não, e isso é muito bacana, gente Até para escritórios Para consultórios também Temos vendido muito a verger De fazer a verger sob medida É, temos feito bastante verger Para consultar Me diz uma coisa, Joyce Se vocês fazem também Um capitonê na verger Ou sem capitonê Uma pessoa preferida Uma pessoa preferida E pode ser no couro Ou também em tecido Que ela escolhe aqui mesmo Que ela escolhe aqui mesmo Tem uma variedade enorme de tecidos Então a gente não precisa Nem ir na loja comprar o tecido Porque tem o tecido aqui Eu estou sentada numa chese Está super confortável também Numa cor fendi Que é uma cor que entra Para qualquer, em qualquer espaço Essa aqui é para uma cliente também Também Foi toda feita sob medida Ela tem 70 de largura Por 1,50 de profundidade Não, ela está super confortável O que a gente sempre pergunta Para os clientes Na hora que os clientes Querem fazer a chese Porque muitos ficam em dúvida Do lado do braço Quando um braço é para o lado direito Ou para o lado esquerdo Geralmente o pessoal bota Para o lado direito O que acontece Vai usar para dividir ambientes Não tem problema Ficar antes da sala de estágio E junto perto da mesa de jantar Ela está linda Também foi feito um serviço De capitoneia nela Também E além disso, gente Aqui na Venturini Para quem não gosta de esperar Tem muita coisa pronta entrega Olha, a gente tem feito Muita coisa Para deixar aqui Como esse sofado Esse que está aqui atrás Os chester Filho em couro Tem também As banquetas As banquetas A chese com a banqueta A chese com a banqueta Como aquela ali Que a gente está mostrando A bergera, aliás Então tem muita variedade Tem, muita variedade E muitas banquetas Também grandes Para dividir o ambiente Para colocar em beirada de cama Aham Não é? Bastante O que uma cliente me disse Essa semana Ela disse assim E ela não ia levar Eu pensei que ela ia comprar A banqueta Para botar na beirada da cama Ela disse Não Vou botar antes da cama Do lado de uma parede Que ali não tinha nada E ela disse Agora vou botar na banqueta Que é super prático Para a gente largar As cobertas de noite Não é? Os porta-travesseiros Tu tirou E já tem um lugar Para guardar E já tem um lugar Não é? Gente, nós falamos então Direto aqui da Estofaria Venturini Quem quer aprontar Essas coisas Já para o Natal Para estar com a casa Bem linda no Natal Ou então também A sua casa de praia Tem que ser agora Não é? Porque agora dá tempo Se você quer Que a Venturini Vá ter a sua casa na praia Nos finais de semana A Venturini atende No nosso litoral Então é só Telefonar para o número Que está aqui no nosso GC Marcar o seu horário Que a Venturini Vai lá Tira a medida Leva os tecidos Você encomenda E não se preocupa com nada Só receber na hora da entrega Não é? Isso E outra coisa Aqui na Venturini A data que eles marcam Para entregar Eles entregam Que é uma coisa rara Hoje em dia É verdade A Venturini Fica aqui na Miguel Tostes Entra Casimiro de Abreu E a Vasco da Gana E a gente quer você aqui E a gente quer você aqui